Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Olha pra mim aqui. Marcos, Marcos. Olha aqui pra mim. Oi, você viu, velho? Muito gostou. Relaxa agora. Relaxa. 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 Relaxa que você tá bem. Só relaxa. Só relaxa, tá? Você voltou, velho. Você voltou. Você tá aqui. Deus é lindo. Ele é lindo. Deus é lindo. Vocês não tem noção. Marcos. Opa, Luron. Abre o olho pra mim. Abre o olho pra mim. Relaxa. 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 Olha aqui pra mim, Marcos. Marcos. Deixa eu chorar. Deixa eu chorar. Ele não quer dizer que ele viu Jesus e que ele é lindo. Pelo amor de Deus. Tchau, tchau. A glória de Deus é linda, gente. Vocês têm que crer em Deus. Cristiano. Cristiano. Ei, ei, ei. Ei, Cristiano, aceitei Jesus. É muito maravilhoso, Cristiano. É muito maravilhoso. Ele vai aceitar, tá bom? Ele vai aceitar. Ele vai aceitar. O que que é, Cristiano? Trabalha com a gente. Escuta. Marcos, olha pra mim. Olha aqui. Olha aqui pra mim. Olha aqui.